A presidência do mês está autorizada nesse nível de voo 330. Essa aí é a super tradução de Brasília. Em 2010, o Brasília vai aproxar em voo a moto do pódio de voo. E aí, como eu falo, a gente vai dar prazer, né? E aí, tem quatro de minhas filhas. 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 O que é que é que é o senhor? Obrigado. Obrigado.